E fala aí galera do YouTube, beleza? Carros PC Game aqui com mais uma Gameplay pra vocês. Hoje eu tô trazendo pra vocês, galera, o mod do Honda Civic LXR 2016, ó. Camaradinho só curtindo a música lá dentro, ó. Só no esquema. Eita! Valeu, galera! Aí, ó, Honda Civic liberado. Peço a vocês que aguardem lá no site, galera, beleza? Se já não tiver lá no site liberado, aguarde uns minutinhos que já já vai tá liberado pra vocês aí, ó. Ó o esquema. Ó os gráficos. Redux isso aqui, tá, galera? É o Ultra V1, tá? Tô usando o gráfico topzera das galáxias. Ultra realista, velho. Aí, ó. Diosomito, beleza? Só se for Honda Civic, aí, galera, ó. Coloquei minha logozinha aqui atrás. Coloquei essa parte preta aqui que não tinha, né? Coloquei aqui em cima. Eu vi que de verdade tem. Coloquei aí dos lados. Tem uma polícia aqui atrás de mim aqui. Vou tirar ela antes que dá merda, né? Eita! Aí, ó. Paralzinho no esquema. Batinho em algum lugar. Tá com uma mancha ali do lado. Beleza, galera. Então eu vou tá liberando, galera. Tá com uma manchinha aqui do lado ali, ó. Não sei de que é isso. Eu vou ver se eu consigo consertar. Se eu não for de ter que consertar, acho que... É. Aqui não tá saindo, não. Já já eu conserto esse bugzinho aqui do lado, beleza? Aí, ó. Tem um pequeno bug ali do lado ali. Já já eu conserto. Mas já vai tá liberado pra download, galera. Beleza? Já resolvi liberar ele. Vou liberar ele hoje. Pra vocês. Aí, ó. É interiorzão dele, ó. O esquema. Ó, painel digital, ó. Como vocês já viram, né? Aí, ó. Painel digital no esquema. Ó. Aí, ó. Os retrovisores top demais, né? Aí, ó. O central aí. Tá um pouco baixo esse central aí. Mais pra frente a gente ajeita aí, beleza? Mas já liberei, que a turma tá me cobrando aí. Tem um inscrito aí que tá doidinho nesse mod. E eu resolvi falar... Pô, vou liberar. Tô segurando o mod a turma. O mod já tá pronto. Se tivesse que terminar alguma coisa, tudo bem. Mas aí, ó. Interior, tudo bem. Aí, ó. Aí, ó. O painel digital tá no esquema, tá, galera? Aí, ó. Vamos entrar aqui na Los Santos Customs aqui, ó. Pra nós trocar a curta, tá, galera? Lembrando que ele substitui o Brista 3, tá? Por causa do painel digital, galera. Ele substitui o Brista 3. Mas, é... Se vocês quiserem mais pra frente aí, a gente troca também. Não digo agora que eu vou tá meio enrolado, mas a gente troca. Tá entrando aqui, ó. Tá bonito os gráficos, hein? Gostei desses gráficos. Ultra-realistas, aí, ó. Aí, ó. Vamos mudar a curra dele, né? E dar uma consertada básica aqui. Com a blindagem máxima que eu posso aqui, né? Lembrando a vocês que esse GTA, né? Igual eu já falei com vocês. Esse... É o meu GTA, que não tá todo... Ajeitado, né? Ó. Vamos com faróis. Aí, ó. Ó, que xenonzinho no esquema. Faróis tá no esquema, tá, galera? Aprendi amanhã aí com o meu amigo... Tenente Almeida, né? Vou dar um abraço pro Tenente Almeida, né? Que me deu uma moral aí. Me ensinou as paradas do vidro, que tava ficando verde. Né? Aí. Placazinho no esquema aí. Top. Aí, é só pra quem quiser, galera. É só tanto maneiro. Ó. Dá pra colocar de boa. Não dá bug, não. Santo Antônio, quem quiser colocar por dentro aí, ó. Dá de boa, né? Aqui nem é nada. Saias aqui no encaixe direito, né? Spoiler. Spoiler já tem um dele, né, galera? E esse aqui também nem dá. Ó. Coloridão aí, ó. Expensão. É, pra quem quiser rebaixar, né? Eu não vou rebaixar. Translição, não vou trocar. Turbo. Colocar um turbozinho aqui. As rodas, eu vou deixar elas, né? Originais aí, ó. Lembrando que esse Hzinho do Honda ali, galera, não deu um trabalho danado pra colocar. Só que sem ele, não parecia que era a roda original, entendeu? Eu fiz de tudo pra colocar ali. Janelas. Aí, ó. As janelas também, eu não vou trocar, porque tá trocando tudo, ó. Junto com o farol, junto com a lanterna. Tem que ver como que faz pra ajeitar isso. Já, já ajeito e faço pra vocês. Agora, como eu já falei, galera, como ele tá substituindo o Brista 3, a cor, você tem que substituir pelo mod, beleza? Ó. Vai deixando o like aqui, galera, pra fortalecer o canal, vai. Deixa o like pra fortalecer. Aí, ó. Vamos ver uma cor bem top. Deixa eu mudar seu horário aqui. Eita. O tempo tá chuvoso, minha mãe. Vamos trocar aqui. E aí, garoto. Bora nas cores aqui. Coloca as cores que vocês quiserem, galera, beleza? Esse game na área, com mais um mod pra vocês, tá? Como eu já falei, galera, tem alguns bugs, tá? Tem alguns bugs ainda. Mas já vai tá liberado aí, a pedido dos inscritos aí. Beleza? Bem legal tá esse mod. Legal aquela cor. Eu não vou colocar azul, porque direto que eu tô colocando a cor azul, meus vídeos tô ficando cheio de carraszul. Vou botar a cor top aqui. Tá legal, hein? Eu só nunca vi ronda civic daquela cor, né? Mas tudo bem. Aí, galera. Eu trocando de cor aqui e vocês deixando o like no vídeo e compartilhando com os amigos. Fazendo o download lá no site. Lembrando que se não tiver liberado, já já vai estar liberado. Beleza, galera? Ele tá sendo aprovado pela direção lá do site do GTA 5 Mods, beleza? Vou pegar essa cor aqui, galera. Vou pegar essa cor aqui, galera. Vou pegar essa cor aqui mesmo. Como eu já falei pra vocês, né? Que esse mod aqui tem uns boobzinhos, né, galera? De alguns que eu não consegui tirar ainda. Olha, o interior dele tá aí. Tá bonito. Como eu já falei, painel digital no esquema. Vamos tentar aqui. Só pra mostrar pra vocês aqui, ó. Como eu já falei pra vocês, essa caixa aqui foi eu que modelei, tá, galera? Do meu jeito mesmo, só pra não ficar com um bug aqui atrás, tá? É. Ficou bem no esquema, tá? Eu gostei bastante, ó. Pelo menos não tá aparecendo o fundo, tá no esquema. Pra mim, ficou show, tá? Não sei pra vocês, né? Agora, no motor aqui, como eu já falei, tem um bugzinho ali no meio, ó. Tava me incomodando pra caramba, ó. Parece que tem alguma coisa girando ali, tá vendo? É preocupante, né? Só não atrapalha em nada. Mas tudo bem. Aí, tem gente que não gosta, né? E eu, por exemplo, me incomoda, entendeu? Mas, vai ficar assim por enquanto. Se mais pra frente eu resolver fazer alguma atualização, algum esquema aí, eu falo pra vocês e faço, beleza, galera? Faço um outro vídeo atualizando o mod, beleza? Vou entrar aqui. E aí, legal aí, ó. Um esquema, hein? Ó, vai ficar uma foto linda, hein? Olha, chique. Olha. E vai deixando o like, galera. Herói que top, Honda Civic 2016 LXR. É o primeiro aí do GTA V aí. Os créditos dos autores estão na descrição do vídeo aí, beleza? Tá na descrição do seu vídeo aí. É só deixar o like, manter os créditos, baixar, fazer vídeo, fazer o que quiser, beleza, galera? Fazer o que quiser, beleza? Aí, ó. Ó. Não esquema. O camaradinho ali tá meio guiçado, ó. Não gostou de eu ter parado aqui, não, galera. Aí, aí, ó. Painelzão digital de esfrutem aí, galera. Lembrando que o painel digital é milhas, tá, galera? É milhas. Em cima aí, ó. No canto esquerdo, no alto do seu visor aí, está... Quilometragem aí, ó. Quilômetros mesmo. Agora aqui, ó. No painel digital é milha, beleza? Detalhes, né? São detalhes. Tá bonito, hein? Ai, caputura. É. O horizonte aí tá no esquema. Vem aqui. Dá um fixe mesmo, tá de bom. Aí, ó. Gráficos tops aí. Ultras realistas, né? Colocar agora a noite pra vocês. Tá vendo, hein, a noite? Vai, galera, ó. Pra casinha iluminada. Aqui tá fora do esquema. Fixe aí, ó. Agora sim, ó. Interior, ó. Todo iluminado no esquema. Legal, bonito, ó. Top, hein. Bem legal, hein, galera. Aí, ó. Painel digitalzão. Bonito, ó lá. Tô meio pequeno os números, galera. Mas porque o... O... O visor é pequeno. Se eu aumentar muito, Vai ficar desproporcional, entendeu? Então, lembrando que pra funcionar, galera. O velocinho, vocês tem que instalar corretamente o arquivo veículo e metas, tá? Veículo e metas. Vocês tem que instalar aí no esquema. Ronda Civic LXR 2016, galera. Vai deixando o like no vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva. Vamos bater aí uma meta boa aí. Sei lá, vocês decidem, hein. Comente aí embaixo aí uma meta aí. E já já mais mods, tá, galera. Já já mais mods. Tem um projeto aí de um... Kia Soul, né. Que eu já vou tá soltando ele no próximo vídeo. Se der, né. Não vou prometer. E... Tem mais, tem mais. Tem mais mods aí. Então, galera. É isso aí. Vou ficando por aqui, né. Essa foi a gameplay de hoje. Manda Civic LXR liberar. Lembrando que se não tiver liberado de cara, vocês esperem uns minutinhos, tá, galera? Que já já vai tá liberado no site pra vocês, beleza? Então é isso aí. Tamo junto. Carlos PC Game na área. É nóis. Valeu. Fui.